Então, o que acontece, chat? Ah, não esqueci do servidor de ontem, né? Porque o servidor de ontem tava meio, sei lá, tava meio estranho E a gente acabou quitando de lá E vamos recomeçar isso aqui hoje Ah, os moleques ainda tão meio que dormindinho aí, né? Daqui a pouco eles devem colar Mas até eles vlogarem, eu vou começando o solo aqui Certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos começando aí Vamos começando Eu profetizo muita vitoria nessa live E HJ, amém God, 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 amém, amém Vai dar muito bom hoje, só vai Ó, os animais aqui tão andando, isso é bom Isso é muito bom, cara Fazia tempo que eu não vi os animais andando Tem comentários Salve, Joe, e aí, cara? Salve, véi E aí, mano? Fazer duas iocas aqui, véi Boa tarde, narigudo, magricelo Como é que tá tá solo hoje jogando? Pra não precisar logar, mano Pra não precisar logar aí Daqui a pouco eles devem colar Nice O que é isso, cara? Tem comentários Mano, eu acho que melhor que ela é quebrada, tá? Eu acho Ô, voltei pra casa, tá ligado? Ô, recruta Bom dia Acordei agora Ai, cara, acordou agora Tava na casa da Morena, certeza Ela não te quer Ah, não Como que ela não te quer? Manda o contato Manda o contato dela aí Que eu resolvi isso agora Ué, não Não Resolvi pra tu, pô Ah, aí pode Não, eu já tenho a minha Morena Você tem mesmo? Não tenho Eu queria ela, mas não me quer Ela não sabe o que tá perdendo Não sabe, né? Rapaz, já tá no servidor? Não tá? Tô, tô Tô seguindo um cara já aqui de Oca Que isso, né? Fazer maldade logo cedo Ah, cara A maldade tá no jogador de rush Recruta, se melhor que você vai Se ele dá o quê? Dá um beijo Então me dá esse beijo, recruta Me dá esse beijo, recruta Funcionou? Recruta Eu quero esse beijo, hein Vou comprar Caô que eu tô com o inventário de pedra Ai, que delícia Diz que as novenhas da BGS Tavam jogando pra troca do host Tô no Bendy aqui, te esperando Tá, Bendy Ah, ia tá por eu Ah, mentira Que você ia com a função de primeira Funcionou Ah, não foi de primeira Foi de segunda, eu acho Ah, você tem que fazer a base também, né? Tem, eu tô com tudo aqui Eu vou lá Só jogar o barraco no chão Pelo menos tem um lugar pra chamar de liar Lá, docilar Nossa Morri Ah, meu Deus Mano, sem me silenciada, véi Na... Foi o cara que tava... Night Vision Night Vision Não é possível Meu Deus, cara Vagabundo Foi o cara que tava morto lá mesmo, viu? Caraca, véi Caralho, mó rolê, pô Nu Olha o cara de Rez vindo aí, pô Sai aonde? Em cima de nós Onde nós tava olhando com o binóxido aquela hora? Tá, eu matei o cara aqui 120 sucatas O cara ia botar um cara aqui Ele tava em postinho? Ah, tá Não, tá Entrou em você, pô De semi E tem um pelado junto com ele Entrou em você, real, véi Eu não sei Eu acho que ele vai em postinho Ele vai em postinho, certeza Eu vi ele Meu, comecei a lagar, pô Ah, tô vendo Ele... Ué, calma aí Os cara acabou de entrar na base lá De novo Ele tá de revolta também, Julinho Tá de revolta e semi, é isso? Não, não Ele não é o semi, não É só a revolta Ah, tomei de cross das costas, pô Fudeu Sério? Feito a revolta Dois caras, dois caras Aí, fudeu Morri, morri Sério começou a lagar Infinito, cara Mano, eu literalmente Na minha primeira flechada Sério começou a lagar, véi Que azar F É, são três aí com você Tá, eles tão campando Caralho, eles vão fazer maldade Com os meninos Que... Oh, não pode fazer isso não É campar o cara iniciante, velho Cara, isso é muita sacanagem Eles não me viram O cara que me matou O cara que... Eles não viram Que você caiu? Aham É porque, tipo O cara que me derrubou Ele começou a tomar Aí, tipo... Fudeu Gente, tá vindo um cara de revolta também, bicho Tô com pouca vida Puleu Tá, desfixando Tá, desfixando Fica vivo, fica vivo Que eu tô aqui, tio Tá Tem um casco aqui Aqui, aqui, aqui Eu acerto ele Uh Feito ele Cai, cai, cai Revolta em bala ainda Na esquerda Meu Deus Caiu, 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 caiu Caiu, beleza Caiu, caiu Ela tá aqui no chão Eu tô no chão Deixa eu pegar Deixa eu pegar a arma dele aqui Eu pego a revolta Ah, você pegou Nice, caceta Topinha Boa Toma Nossa, o revolver tá só o pó Tá Tá aqui, ó Ele tinha sem scrap Sem scrapinha, nice Você vai pegar o seu último? Vou pegar agora Não, o meu não Tem gelo aqui É a mais pequena aqui na esquerda, nossa Acho que aqui dá pra construir Quer fazer só um 2x1 aqui que eu tô passando a entrada? Pode ser Melhor Ah, tô fazendo um porto quadlock Tá, eu tenho aqui Só não dá pra construir aqui por quê? Ué Ah, porque que... Oh, Jesus Isso aqui é... Caverna Pô, fodeu Tá, agora vai amanhecer Ó, tem até uma asa aqui Tem uma bagulha já? Não Não Ah, tem pedra aí? Tem um pouquinho E essa aqui é a de ontem? É a de ontem É a de ontem Eu sei que é difícil pra mim, viu Não, não, tá bom É porque eu não tenho um teclado numérico Aí, acabou F Ah, pra comprovar fácil aí Se você estiver namorando há dois dias Ó, tem um cara à frente Esse cara O cara tá da pedra Tá de arco Esse já desistiu Pois é Já desistiu Não seria bom para a base Se já tem pedra Meu Deus, esse cara Não, você tem pedra? Que que foi? Cara, tem que levar o nome do cara Que você chegou comigo O nome da 10 Esse cara é tipo Xangando as de unir Três dias de hacking Vério, velho? Aham Ele vai no meu tunique, então Aham Que saudade o Step 60, mano Tipo, por exemplo Sem o Step 60 Eu não consegui fazer o pulo da bola da oil Oh, olha o Homem Olha o Homem Bom dia Bom dia, tio Ah, vai, tinha que acontecer uns negocinhos, foi? Fazendo batinho aqui Que alguém quiser É, porra É, porra Aham E já quebrou nós Foi o Zuber, né? Foi o Zuber O Zuber É uma mão no mouse Ih Ah, não, não Oh, oh, oh Calma aí Pé, você foi embaixo O DB matou o Semi, não? É, eu acho que sim Tá, eu já tô aqui em cima Eu vou descendo devagarzinho Ele morreu, eu acho que ele morreu, hein Ele morreu, eu acho Pô Morreu, morreu, morreu Que isso, cara? Os bots respawnaram Insta Não, acho que ele respawnou quando ele morreu Se pá, não? Vamos matar os bots aqui, então? Já? Pode, pode Respaw no quê? Já, conforme o quê? Caraca Mas, tipo, tiraram essa regra aí Depois daquele Daquele ADT de spawn Tiraram lá dentro da frente Nossa, ele tá full É que mais um de nem Pré 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 O que aconteceu Juninho? O que? O recruta conseguiu te persuadir? O que? O que? Fez base na grama? No mato? É assim, eu e o Juninho... Assim... Pra não ser o Juninho, eu não sei fazer base não O lugar pra fazer base Mano, nós... Meia hora... Mano, eu tava com o inventário de pedra no começo do hype Matou um cara com o inventário de pedra E aí a gente foi fazer base na neve e morreu O que é o nome dele, cara? Trabalha aqui Ó um barquinho Como é que é o nome do cara? Alguma coisa a um Gringo? É, que pega 15k no rush em qualquer jogo que ele joga Ah, o... Summit? É, Summit Mano Ele viu um trem passando Daí foi correndo pra tentar matar o piloto Daí não viu o piloto Esperando o trem passar Pra atravessar Mano ficou 5 minutos o tempo passando E ele ficou indignado E não viu o cara? Não, mas tipo... Não, ele ficou indignado Porque o trem era gigante Pra gaúcho, pra gaúcho Toma, mano Você jogou rush desde o início, cara, radiação por tudo E só baixo de madeira? Eu jogo rush há 3 anos e pouco, mano Não jogo rush há muito tempo É verdade Tem um pouquinho só de metal aí? Uns 30 Nada Não Outro cara aqui no... Acho que tá armada, eu acho Caiu pra baixo aqui, ó Essas montanhas Tá indo pro nosso barro Nossa O cara precisa acessar dele, a minha tá quebrante Nossa Não Não Mano, precisa fazer a base assim que... Não tem mais, não tem espaço Ainda tem, a gente ainda tem Meu Deus Nossa Senhora Rapaziada Calma Ajuda pela da mãe Tá vim da base, tá vim da base do Zento Tá vim da base, tá vim da base do Zento É igual, sei lá,utão, wrapped cadernicica As cara pega e usa E aí E aí Raidá, cara. Raidá era minha base. Mentira, velho. Verdade. Isso aí, essa que era. Tô sonado, meu amigo. Falou que ia grubar nós na hora aí, pô. É o karma. Ah, eu falei... Falei que tinha C4, o cara foi reto. Tu viu uma árvore e foi na direção para armar? Meu Deus, cara. Caralho. Oh. Tô vendo dois caras no 240, acho que eu sei o meu patrão. Vivian, tô vendo pra mim, se pagar achado. Tô só esperando. Tá, vou continuar farmando a árvore aqui. Eles tão avançando, um de SAR. Tem mais um colado em mim, acho pelado. Quer atirar neles? Pode ser. Tô morto. Mais um. Tá, tá looteando. Eles tão na mesma pedra. Achei ele aqui. Ele levantou a mim. Ele vai tirando em mim? Ah, ah. Uh, minério. Tão farmando. É o mesmo escala. Eu e Python, semi. E esse outro aqui, eu acho que tá de semi também. Pegou todas as armas? Ah, sim. MP5 esse aqui. Já vamos pra base que já tem mais dois mirando em nós, lá do Vimps. Mamãe, era uma base lá, não tinha visto. É, lá é aqueles caras que a gente tinha visto antes. Ei, ei. E aí Tô com o donatio, mano. Temos de ontem, ó. Tem que ir. Ah, mas esse é o GG. Parece um plástico, pois é, véi. Pera aí. Tô vendo o resmatch, no W. Tá, tô vendo. Sai da riscadora pra esquerda. Pra esquerda, quem? Tem aqui na minha frente ainda. Tá, tem um agachado ali. Sete bom, viu? Da do lado da riscadora. Tem pra esquerda também. Não, tá... Ó lá, tá na casa. Do meio, viu? A casa do meio da frente da escladora. Acho que isso é aí. A Gêmeas, né? Aham, sim, sim. Matei um pro dead. Boa, boa, boa. Dead placa, matei. Aqui, aqui. Tem mais um, tem mais um ainda. O set bom aí. É com o set de placa aí. Indo pra ele. Foi pra aí, foi pra aí. Tá debaixo dessa casinha gêmea. Debaixo? Aham, tava de embaixo. Spark, eu acho que ele deu uma recuadinha, viu? Vi, 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 vi. Ele tá de rocked launch. Pera aí, eu vou matar ele. Só um minuto. Muito medo, muito medo. Eu acho que matei. Matei, 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 matei. Matou? Nice. Rocked launch. É a de... A roupa do Lúcifer, é isso. Isso. What the fuck? Tem com exercício lá, não? Já pega tudo lá, vou meter o pé. Ok. Nossa, muita com exercício. Muita coisa? Nice. Eu conheci esse zinho aqui. Eu conheci ele melhorar a base. Meu amigo. Nossa, eu conheci ele melhorar a base. Eu conheci esse zinho. Vai vir. Você conhece? Aham. Tem com a base, tá, gente? Vou contigo. Meu Deus, cara. Tô em choque, homem. Caramba. Eu tô... Cara, vem. Que isso? É inimigo, pô? Eu tava brigando com o Luth ali no chão. Foi o cara que me atirou? Aham. Tá, eu vou pra base aqui, guarda. Mano, eu tava brigando com o Luth, velho. Como assim? Ah, o Luth não queria ir pro inventário, pô. Ah, eu... Eles tão vindo quente, viu? Tão vindo quente. Voltou de AK. De cavalo e AK. Meu Deus. Não, e outro de cavalo. Matem mais um. Agora só falta o AK. Eita, tô mirando aqui já. Senta, saindo, saindo, saindo. Sai pro outro lado, deixa eu ver. Tá indo pra tudo, Juninho? Não, não. De cima da base, não dá pra tirar? Acho que não. Aqui dá pra colocar barrecada, me lasquei. Eu preciso chamar atenção dele, chamar atenção dele. Feito. Dois peitos, três peitos. Tem dois peitos. Você pode matar, não? Não, não, não. Ele tava... Hs peito, Hs peito. Não, dei só peito, eu acho. Só peito, só peito. Matei, matei. Boa, me levanta aqui. Pega a AK e me levanta. Só pegar essa AK aqui. Matei mais dois ali nos 290. Tava em resmatch 240. Matei. Não, what? Não, matei. Redshot, dois tiros. Ok. Tô sem barra, cara. Tem lá, 150. O cara tá... Ele tá avançando. Agora morreu. Dá pra lutear esse que tá, né? Oh, falta achar a arma de um cara aqui. Depois eu procuro, na moral. Matei outra na... Pega a lute aqui, ó. Comigo. Rolasse? Aqui, ó. Comigo. Deixa eu ver. Ah, você tá aparecendo? Não. Você vai fazer o quê? Tô pulando aqui, ó. Tem um inventário do cara aqui. Ah, ok. Eu tô... Tô meio cheia. É, o set bom dele e seringa. Consegue marcar que eu já tomo o base lá. Aham, pode ir, pode ir. Eu já vi. Pedro, valeu pra eu falar. Tamo junto. Você consegue lutear, eu já vi. Vou fazer as portas aqui. Tô vendo se eu acho... Atomos isso aqui do cara, velho. Acho. Sumiu. Bem que ele tava em cima do cavalo, né, velho? Ah, então... Eu só matei em cima do cavalo. Se for em cima, eu ia estar um pouquinho mais pra frente. Não voou muito, não. Mas voou um pouquinho. Eu acho que na hora que ele pulou, eu matei, tá ligado? Então, tipo, deve ter pegado ele no ar. Oi, o recrutor. Eles não voltaram aí? Não, pois é. Tô achando até estranho. Eu acho que eu vim só pra aí, tá. Tá, tô voltando, na moral. Eu acho que sim. Eu acho que eu vi um cara passando aqui. Eu tô fazendo as portas ainda. Tá, sim, tô vendo. Tá vendo um de red match. Dois. Dois red match. Tá vendo pelas pedras a base aí. Negativa, fu. Tá. Falta... Deixa eu ver quantos segundos. Um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Eu vou deixar eles passarem tudo, viu? Tá, tô... É pra aqui pra base, né, questão? Aham, sim, sim. Já tão do lado da base, pá. Tô vendo um no 240. Deixa esse que tá solo pra eu matar. Que eu mato ele. Ó, nem um tiro. Tem um cara na minha direita. Tá, os três também. Matei um. Tomei, fu. Tá, tô bem, tô bem, tô bem. Matou? Boa, boa. Tem mais um ainda. Tem duas balas só. Uh, fudeu. Pina, 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 pina. Pina, 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 pina. Morre, morre, morre. Pega na base, né? Tá. Ele tá solo lá, viu? Tá, aqui, aqui. Matou? Tá, matei ele. Boa, boa. Tá, agora tem um caído. Você pode levantar na esquerda. Na esquerda, você sabe que vai finalizar, não? Sei. Eu achei esse aqui. Eu vou lutar ele aqui. Achei ele. Nice. Ai, é muito ruim trocar BP sem cor, velho. É, ele no 200 não, né? Tá, eu peguei um corpo aqui. Tá, tá voltando de res lá de novo, 200. Tô vendo. Beitar um pouco ele aqui. Pode acarar a gente das matas, pá. Pra dar um spray. Pode ser. Tem um peito só. Deletou? Nice. O imoral, boa. O imoral, hein? O que você vai dar aqui? Ah, dá. Você é inteligente. Boa, tá certinho. Pegar esse peito no cara de Bolt. Tão ruxando aqui. Caiu, caiu. Tá, tá. Antes que você vai me levantar aqui, cheguei. Vocês vão tirar a escada, né? Espero que não. Tá, vem e fica marcando a descida. Tá sem porta, né? Tá, aqui em cima, tá. Matei um. Matei outro. Boa. Você pode se matar de Bolt, não? Dezesseis de vida. Quer subir junto? Quer que eu tire em você? Não, não. 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 Ué? Mano, what the fuck? Eles vão aí pra isso aqui, bicho. Mano, what? Meu Deus. Acabou minhas balas. Deixa eu ver se tem. Então eu joguei meio pack de bala embaixo, na direita. Só vira pra esquerda, assim que descer. É, não tinha nenhum desse de Bolt. Eu pensei que o cara de longe era de Bolt, só que não. O Bolt nem veio. Eu deixei arma em algum lugar? Não, arma que eu deixei que o recruto pegou o ponto. Ó, o cargo entrou no mapa. Tô sentindo. Aqui embaixo, na esquerda. A hora acabou de espalhar. Não. Foi luteada. Tão vindo, tão vindo. De novo, 260. Caraca. Cara, eu vi a capa... Ah, tô vendo. Has magic. Tem um colado. Morreu? Não, não. Tá bem. Tu cara de baixo, tu cara aqui embaixo. Morri, morri, morri. Rinei. Tá embaixo, já vai. Rinei. Boa, boa. Rinei. Segura, segura. Morri. Uh. Ah. Beleza. Pode é, que eu acho que eles vão querer meter o pé com essa AK. Batei um aqui. Ó. Volta o AK. Tá aqui o AK. H-S-P-A-T. Cai, H-S-P-A-T cai. Ele tá no 130. Ele não sabe que eu caí. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Negativaça. Um tiro só. Vou te levar na... Não, só vai atrás dele. Só vai atrás dele. Eu vou nascer no caminho que eu tenho fora. Foi pra trás da base. Ah, morri. Ele só atrás da base nas árvores. Beleza. Em cima ou embaixo? Ah, embaixo. Lá embaixo. Ah, ele tava no meio do caminho, na verdade. Achei. Dei com três peixes nele. Ele tá correndo. Obrigado. Tomei da montanha, velho. De outro escandango. Temiou ele? Ah, mei. Derrubei ele. Matei, matei. Agora tem o do roof. Da montanha. Tá, eu já tô no meu ponto. Então, ele... Eles tão vindo, mas tão tomando costa. É, tu rushando aqui de Thompson? Aham, saiu. Toma, saiu. Beleza, beleza. Tem o cara atrás da nossa base. Eu só queria pegar a arma lá. Porque nós matamos os caras e lutei. Eu lutei. Eu lutei um pouco por cima. Aham, só por cima. Tá, peguei tudo aqui. Vamos recuar. Nice. Eles iam com escada também. Só ligeiro. Ah, lento. Ó. Você até pra você? Não, não. Você até tem que ir, velho. Tô sem seringue e bala e tudo. Beleza, beleza. Vamos recuar. Eu tô sem aqui, mas eu tô com receio de parar. Pode, pode, pode. Caraca, o cara é mó leve, viu? Muito. Nossa. Matou. Matou, boa. Tá. Consegue marcar aqui? Eu vou marcar aqui e você vai lá. Eu tô com medo de ir com escada. Ok. Cada mão até. Tá vendo três escadas. Nossa, tô meio de longe. Pois é. Tô meio de longe. Tiro pulado, tiro pro outro. Não, eu matei, eu matei. Olha pra nós. Tomei dois tiros de escada. Tá, até a direita. Matei direito. Bora. Tô bom, cheguei o pé aqui. Finalizei. Ó, eu vou jogar a serenha pra tô aqui atrás, hein? Ó, vem cá. Ia. Deixa eu ver se eu vou passar. Tem um saco aí, só vai. DHS nele. Deu? Você pá que matou, então? Tá, ele parou de dar a cara. Você pá morreu. Você jogou aonde? É a serenha? Ah, vou jogar, vou jogar. Vem aqui na ponta. Joguei. Tirei serenha. O cara organizado. O cara... É, exatamente. Base beat, exatamente. Organizadaço. Ó. Sei que o recruto não sabe o que é isso que eu tô fazendo aqui, mas... Organizar as coisas. Ah, não, isso aí realmente... Daqui a pouco eu desorganizo de novo. Nah, 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 nah. Não tem como, não tem como. Não tem como. Que isso, cara? Não, ó, tem o... Ó, o baú que tá organizado ficou organizado. Não, não tem como, não tem como. Mas vou te... Mas vou te capar. Não tem como, não existe. Não tem como, não tem como. Tchau. Não tem como. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query